Oba! Tudo bom? E bem-vindos de volta a Abzu! Galera, esse joguinho fantástico daqui da onde a gente parou, então vamos continuar. Meu Deus, eu não tô conseguindo mexer essa câmera novamente, novamente não, direitinho. E eu queria... queria... eu queria explorar... queria explorar aqui bem no fundo do mar. Vamos ver até onde o jogo... não sei se a gente tá no mar, no oceano... a gente deve tá no oceano, né? Vamos ver até onde o jogo deixa a gente ir, né? Vamos ver, porque, cara, tá... tamo indo bem... bem fundo até, né? Será que vai ter alguns colecionáveis ali embaixo? Tem um... um negócio que é isso. Que bicho é esse, meu Deus? É um bicho esquisito. Vamos nele. Meu Deus, olha esse cara. Bashing Shark. Meu Deus. Esse cara... ele é muito esquisito. Muito. Meu Deus do céu, eu fiquei até com medo dele. Vamos, rapidamente. Vamos lá pra cima, ver o quanto você sobe. Sobe quase nada, né? Sobe tudo. Sobe tudo. Sobe, sim. Vai, meu amigo. Olha como esse cara é estranho. Olha como esse cara é estranho. Tá sempre de boca aberta. Meu Deus! Olha o tamanho da boca dele, cara. Carambolas. Boa sorte aí, meu amigo. Esse cara é estranho, mas eu vi que a gente tava chegando perto do fundo e eu peguei o cara e decidi subir com ele, né? Então, vamos aqui descer. Esse cara é esquisitinho. Esse cara é esquisitinho, mas é irado. Ele é iradinho. Ele é iradinho. Dá pra... dá pra navegar com ele. Legal. Legalmente. Legalmente. Tubarão esquisito. Eu não sei. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Olha ali, eu vi alguma coisa brilhante. Meu Deus, o que é isso? Ruínas. Umas ruínas abandonadas aqui, mas primeiro eu quero descobrir esse brilho aqui. Esse brilho aqui vai ser o quê, hein? Piu, piu, piu. Vamos fazer o nosso piu, piu, piu. E Thrasher Shark é um tubarão com uma cauda muito maluca. Muito legal. Muito legal esse tubarãozinho. Ai, meu Deus. Eu não consigo controlar essa câmera direito. Vamos ver. Tem umas ruínas aqui, né? E eu vi uma coisa brilhando. Não lembro onde. Foi mais pra cá, não foi? Vamos ver se eu consigo arranjar alguma coisa que brilhe. Eu acho que tem mais uma daquelas conchas. Não sei se vocês estão lembrados da concha, mas eu acho que tem uma concha bem aqui por perto. Vamos ver se eu consigo achá-la. Não tô vendo nada por aqui, né? Vamos ver se eu consigo nadar mais um pouquinho à distância. A sombra desse robôzinho tá me assustando. Eu me assusto muito fácil, galera. Não tem como. Eu me assusto com tudo. Principalmente no escuro, assim, no fundo do mar. Aqui no mar. Onde eu nasci. Onde eu nasci. Ali, ó. Eu disse que tinha uma concha. Eu disse. Piu, piu, piu na concha. É nossa. Uh, uh. A concha é nossa. E eu acho que é isso, galera. Que bichinhos no fundo do mar. Que porcaria é essa? Caramba. Vocês estão vendo? Aquilo ali a gente liberou, né? E tem um pra cá, não tem? Eu jurei ter visto um coisa de liberar personagens pra cá. Mas não. Personagens não, né? Peixes. Que não são personagens. São peixes. Então vamos subir. E vamos pra onde a gente tem que ir. Cuidado pra não ser comido por aquele tubarão esquisito. Ele tá bem ali, ó. Nossa, ele é muito estranho. Coitadinho. Eu tô fazendo bullying. E esses tubarãozinhos, será que a gente consegue montar neles? Esses aqui que a gente liberou? Consegue não. Ele é muito pequenininho. Olha só. Tá bom. Vamos subir e vamos direto pra onde a gente tem que ir. Naquele portão do Illuminati. Que eu acho que fica pra lá. Não. Pra lá. Então vamos lá. Vamos ver o que tem diretamente no portão do Illuminati. Avante. Olha só essas criaturas. Vamos montar nesse peixe amarelo aqui. E vamos que ele é mais rápido que a gente. Velho pro lado. Ih, não foi. Marie Mohai. É o nome do cara. Marie Mohai. Não consegui ficar montado nele nem um pouquinho. Baleia nadando. Tubarão. É tudo muito louco. Mas vamos que vamos. Chegando aqui é um jogo bem tranquilo, né? Vamos ativar aqui e fazer um tiu-tiu. E o olho que tu vê, liberou. E o nosso robôzinho vai lá pra baixo. Eu quero ver o robô de volta. Ah, não consegui. Será que dá pra entrar ali? Eu acho que não dá pra entrar ali não, né? Eles não iam deixar entrar ali. Que isso? Tá laranja. Tá tudo laranja. Que musiquinha é essa? De aventuras? A gente acha que tá chegando umas ruínas, né? Tem já os potes aqui. Tem uma corrente ali até. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com essa corrente. Piu-piu-piu. Piu-piu-piu. Nada de piu-piu-piu pra corrente. Como é que é essa corrente? Olha só, caramba. Uma coisa dourada, bonito aqui, né? Caramba. A gente achou Atlântida, parece até. Dá pra montar nesse aqui? Não consigo. Consigo, sim. Qual o nome desse bicho? Sunfish. Peixe do sol. Tô no peixe do sol, galera. Tô com o peixe do sol. Tô feliz. Olha só. Caramba, o peixe do sol para mim. Vamos largar o peixe do sol. Do sol? Do chal. Vamos deixar ele quieto. Pra lá que a gente tem que ir, né? Mas a gente tem que achar um drone primeiramente. Na verdade tem dois lugares pra gente ir. Vamos ver ali. Aquilo ali é um baú? É um baú mesmo? Vamos ver ali. Acho que é um baú, galera. Não, é um negócio da corrente só. Ativei. Vou rodar. Tô fraco? Não, tô forte demais. Tô rodopiando. Aham, tô rodando. Meu Deus. Ah, ativei um. Agora eu tenho que ativar o outro. Tem o peixe boi. Tem peixe boi. Nossa, eu tenho que ir no peixe boi. Eu tenho que ir montar nos peixe boi, galera. Desculpa. Eu sei que eu devia ir lá no outro, mas tem peixe boi aqui. Tem peixe boi, cara. Sabe o que é peixe boi? É um peixe que virou boi. Na verdade não, não é. Eu não sei. Vamos lá ver de qual foi dos peixe boi. Parece que aqui a gente não vai arranjar robozinho, né? A gente vai só ativar as paradas do peixe boi. E, yes. Mantir. Ih, ele nada rapidinho. Que bonitinho. Vamos ver a carinha dele. Olha só que fofinho. Mantir. Eu sou o Mantir. Caramba. Ah, isso. A corrente vai voltando. Então a gente tem que ser... É... 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 Vamos lá, Mantir. Não, Mantir. Assim não rola. Vira, Mantir. Vamos lá pro meião. Você não gosta do meio? Acho que ele não gosta do meio, não. Ó. Tô tentando ali achar a corrente. Corrente. Tá pra lá. Mantir! Você tá me atrapalhando, meu irmão. Vamos ver então aqui a corrente. A corrente entrou ali. Vamos ver onde que isso aqui leva. Estamos chegando. É. Acho que a gente vai precisar do nosso famoso robozinho. Misturador de tudo. Vamos achar então o nosso robô. Vamos procurar. Ele deve tá mais pra baixo ali, né? Olha lá ele. O nosso lindo... Conhecido. Aquilo ali é um polvo? Não. Acho que não. Calma, cara. Eu vou te salvar. Liga o robozinho. E ele tá ligadinho. E ali na frente eu já vi um lugar pra... Liberar mais vida marinha, né? Essa música desse jogo é muito boa. Eagle Ray. Olha só. Ih, que bonitinha. Ela tem uma carinha... Ela tem uma carinha no fundo. E sim, isso é um polvozinho. É, um polvozinho. Eu sou louco. Vamos ver o que mais a gente acha por aqui. E essa música, cara. Não tô com vontade naquele ali, não. Naquele ali não tem. Vamos ver se tem alguma coisa. É por entre essas algas. Por entre as algas. Por entre as algas. Laranjas. Não tem nada. Então a gente vai ter que... Ir ativar a corrente, né? A gente demorou. Já deve ter voltado. A gente vai ter que ativar as duas de novo. Sendo que eu não tinha ativado nenhuma, né? Mas tudo bom. Tudo bem. Tudo bom. Não me importo. A gente conseguiu liberar umas... Umas raias aí, maluquinhas. E vamos pro local onde o nosso... Olha, aqui é um tubarão martelo. Nos outros não era martelo, não. Então vamos pro local onde o nosso robô terá que abrir pra gente. Que eu acho que é desse lado aqui. Exato. Vamos lá. Isso aqui é um templo. Parece muito um templo debaixo d'água que a galera viu. Os nossos antepassantes. Antepassantes? Antepassados. Vamos ativar com o nosso robô querido. Vai, robôzinho. Beleza, o robô já abriu tudo. Tudinho. É, corre mesmo. Se esconde mesmo. E vamos ativar isso aqui, né? Vamos ver o que tem mais pra cá. Aqui não pode ser só isso, não. O que pode ter mais coisa. Tô ficando até com um pouquinho de medo desse jogo. Porque vocês sabem que eu tenho medo de tudo, né? Mas eu acho que não tem mais nada aqui. Só isso aqui mesmo. Vamos ativar isso aí e vamos rodar tudo. Tá rodada. Tá toda rodada. Eu acho que agora abre a porta, né? E eu nem precisei ativar a outra de novo. E já abri a porta, então vamos embora. Dá o fora daqui já. Beleza. Vambora. Essa música tá me deixando nervoso. Não sei, é uma música bonita. Mas será que parece que... Tá só esperando pra acontecer alguma coisa, sabe? Alguma coisa bem tensa. Tipo, vem aquele tubarão e comer meu robôzinho de novo. Só que ao invés de comer o meu robôzinho, vai me comer. E não quero... Não quero morrer pro tubarão. Sinceramente. Eu não tô afim de morrer pro tubarão nenhum. Mas vamos ver o que acontece, né? Eu juro... Não deve matar a gente, né? Pro tubarão. Espero que não. Vamos subir no manti. Vamos no manti. É difícil demais de controlar o manti. Que ele nada do jeito que ele quiser. Olha só. Tô todo doido. Vamos manti. Venha comigo. Ih, ele não quer ir. Então não vai. Não tô te obrigando a nada. Eu só queria um amigo. Eita. Olha ali, ali. A gente vai liberar alguma coisa. Olha só. Isso aqui não é nem tubarão. Não sei nem que bicho é aquele ali daquela estátua. Mas vamos ver o que a gente vai liberar aqui. Lionfish. Peixe-leão. Leão. Olha só. Esse peixe é bonitinho. Esse peixe é bonito. O peixe-leão, né? Leão. Isso aqui é o que? Nada. É uma pedra. Vamos nadando. Vamos nadar. Eita. O robô ficou na minha cara ali. Eu não consegui nem entender o que que tá acontecendo. Cheio de peixe-leão agora que a gente liberou, né? Vamos aqui. Estamos na parte das águas-vivas. Das águas-vivas. Tem umas águas-vivas aqui. Tem umas águas-vivas ali. Chegamos. Estamos chegando aqui. Ali. O famoso. O Zé do Picadinho. Olha lá o cara. Vamos pega. Pega o menino. O que que tem pra cá? Tava escondendo o que aqui, rapaz. Vou achar. Eu vou achar. Seja lá o que você estivesse escondendo. Olha só. Tô falando, cara. O Zé do Picadinho não... Não esconde nada de mim, não. Bora, robô. Bora dar fora daqui. Antes que o Zé do Picadinho volte e procure a concha dele. Caramba, uma fenda. Esse jogo é cheio das fendas, né? Ô robô, fica pra trás. Não vai na frente, não. Deixa que se eu morrer eu morro. Eu prefiro morrer do que tu. Tu é meu amiguinho. Tu é meu cara que me ajuda a viver nesse mundo sozinho. Sozinho não, né? Porque eu tenho você. Só que se você morre eu fico sozinho. Estamos aqui agora. Vamos liberar. Ver no que que a gente libera dessa vez com a nossa magia. Da nossa bolha mágica. Mergulha aí nesse negócio doido e se embora. Vlaut. Vai, vlaut. Isso. Estamos aqui no nosso místico lado. Ó, é o terceiro. Não sei se vocês perceberam. Mas tem... Eles meio que tem número. Tipo, esse é o 1. Porque tem um pilarzinho. Aí aquele ali é o 2. Porque tem dois pilarzinhos. Aí esse aqui é o 3. Porque tem três. Faz sentido. Quantos são? Será que cada luzinha é 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Será que são 8? 8 vai ser legal, hein? Mas eu não sei. Eu não sei quantos são. Então, vamos continuar aqui nadando rapidamente. Até a gente chegar ali na magia da névoa maluca do Tornado Louco. Chegamos aqui na bolha, na blob. Dá um pio. E ele coloca a alma dele aí, né? Porque a alma é o que dá vida às coisas. Ali as orcas nadando de fundo. A gente consegue enxergar claramente. Liberando umas baleias. Tubarão baleia. Tubarão baleia. Baleia, liberamos o tubarão baleia, galera. Tubarão baleia é muito legal. Muito legal. Eu adoro o tubarão baleia. Aquele tubo. Tipo daquele tubarão esquisito que a gente viu. Só que ele não fica o tempo inteiro com a boca aberta. Igual a ele, né? Olha lá elas. Tubarão baleia. E abrimos mais um portão de poceidão. Vamos brincar com o tubarão baleia? Eu boto fé. Vamos lá, tubarão baleia. Tem mais desse sunfish aqui que eu gostei. Eu gostei do sunfish. É um sunfish bem legal. Mas agora eu vou brincar com o tubarão baleia. Vamos ver de qual foi. De qual é. Venha. Vai no tubarão baleia. Ele é muito rápido pra mim. Sou só um nadador com pé de pato. Pé de pé de pato. Isso, jovem. Cheguei. Olha só. Whale shark. Olha. Vamos dar uma voltinha. Yeah. Vamos dar uma olhada na carinha dele. Olha só. Ele é bonitinho demais. Vamos pra cá, tubarão baleia. Olha só. Ele tem uns olhinhos ali, ó. Ele tem uma boquinha. Ele parece tão bonitinho. Tchau, tubarão baleia. Um abraço pra você e pra todos os seus familiares. Vamos ver onde é que... Ai, não vai me comer não, rapaz. Vamos ver onde é que medita aqui. Acho que em cima desse tubarão martelo. Vamos ver se a gente consegue meditar em cima desse tubarão martelo. E ver o que rola, né? O que que há? Dá pra meditar aqui? Não dá, não. Eu realmente não sei onde é que medita nesta parte do jogo aqui. Vamos ver se eu acho. Será que é aquele ali? Não. É só os tubarão martelo aqui. Só os tubarão martelo aqui. Rapaz, meu Deus. Tô perdidão. Tô perdidão. Ali, ó. Ah, achou que eu não ia te achar, né? Tubarãozinho. Tubarãozinho, zinho, zinho. O seu tubarãozinho. Olha só essas estruturas. Vamos passar por entre. Olha só o que que tem por aqui. Aposto que não tem nada. Eu só exploro esses lugares que não tem nada, né? Eu não cacho nada de interessante. Interessante. Vamos aqui no tubarão, então. Ver de qual foi. E vamos meditar. Estamos olhando aí a barracuda, como sempre, famosa. Vamos ver se tem mais coisa. Tem o sunfish. É? É o sunfish. Peixe do sol. Temos o tubarão baleia. Cadê ele? Não consegui. Aí, ó. Ih, o cara é fantástico. Nossa, a câmera tá um horror, né? No tubarão baleia. Aí, olha só o cara. Olha o bocona dele. Que sai engolindo tudo que ele consegue. E, ó. Tem umas paradas ali embaixo, né? Do templo. Que bicho é aquele ali? É o sunfish, né? Não, esse aqui não é sunfish. Esse aqui é tigerfish. Peixe-tigre. Tá bom. Legal, legal. Muito legal. Mas é isso, galera. Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu gostei. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Falou!